Meus amigos, é o seguinte, o Thiago não se superou, ele não aguentou perder pra mim no grau de mini quadriciclo, agora ele quer perder no grau com o quadriciclo dele. A fila da mãe, seu desgramado, caramba. Ai, meu pai ia bater no seu carro. Desgramado. Ô, ô, você vai caramba. Isso aqui é um quadriciclo, irmão. Isso aqui é chato, olha o meu que legal, mini quadriciclo, meu. O meu é mini, legal pra caralho. Oi, aqui, mano. Ô, eu vou, muita gente tá me perguntando onde que eu comprei esse mini quadriciclo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a loja da Bugsy no primeiro link na descrição do vídeo. Vocês viram, mano, que o quadriciclo é top, aguenta o pancadão. Dá grau, faz trilha. Mano, fiz um vídeo rampando aqui, velho, o bagulho aguenta a pressão, tá ligado? Deixei o bagulho solcando, perdi a garantia. Perdi, mas era nervoso. Quebrei aqui atrás, já dando grau, quebrei. Mas não tem problema. Mas se você quiser comprar, mano, primeiro link na descrição, demorou? Agora, Thiaguinho. Pode vir, né, que eu vou até tomar uma aguinha aqui. Mano, não, eu quero saber se realmente você quer aceitar o meu desafio. Mano, eu aceito. Aceita? Rapaziada, eu desafiei o Thiago. Você tá desafiando o cara do grau. Thiago, mas você perdeu pra mim no mini quadriciclo, Thiago. Não, não é que a gente perdeu. Você perdeu? Você levou o melhor nesse dia. É, agora o Thiago se revoltou, mano. O Thiago falou assim, é que eu só não ganhei porque ele não tava com o meu. Eu só não ganhei porque o seu, você já tá acostumado. Eu quero ver agora, irmão. Quero ver. Você quer valer no quê? 100,00. 100. 100. Quem ganhar, leva 100. 100. 100,00. 100,00. Fechou. Demorou, então. Rapaziada, então vai ser grau de maior quadriciclo e grau de minizinho quadriciclo. Não, não, não. O título tem meu mini quadriciclo versus o monstrão dele. Ah, sai, nossa, mano. Olha o tamanho, cara. É bonito, mano, na moral. E lembrando, rapaziada, o quadriciclo do Thiago, ele é de marcha, né? Tipo, é igual moto. Primeira, segunda, terceira. Só vou usar a primeira também. É? Ah, então demorou, então. Mano, sem mais enrolação, vamos ligar aqui, ó. Mini quadriciclo. Ah, moleque, ó. Parece umas bolinhas de sabão. Mano, vou dar um grauzinho aqui. Vem, Thiago, vem. Agora é louco, irmão. Ó. Vem, Thiago. Ui, tá pegando, dói. Vem, Thiago. Vai conseguir? Você vai ganhar. Vou? Ah, sai fora. Ah, não. Vai perder 100. Vai perder 100. Vai perder 100. Não, não vem pra essa, não. Ah, vai perder 100. Lá em casa, tava todo machão. Lá em casa, tava todo machão. Agora vai perder, irmão. Vai perder 100. Vai perder 100. Ah, uh, uh, uh. É, moleque. É, menino, pariu. Sim. Ó, desquipocão, ó. O bagulho é forte. É forte. Ó, rapaziada. Já estamos aqui nas suas marcas. Vamos fazer o seguinte. Tchau. Você vai ganhar? Eu vou ganhar. Tomara que sim. Ó, eu vou ir e aí você vai. Tá. Aí vai junto. Não. Não vou desesperar. Vamos levar uma vez. Zé, um, dois, três, e... Tá nem à frente, ô? Não. Tá, vai, vamos. Ah, pô, Tiago. Vai, vai. Vamos fazer o seguinte, não. Vamos um de cada vez. É melhor, melhor. É menos grau e mais rápido. Daí ele não fica entortando. Sim. Vamos lá. Vamos lá. É, o meu foi pouquinho, meu foi pouquinho. Eu tenho que pegar a mãe. Já me levou bom ou não? Ih, levou alto. Vai perder. Vai perder, hein? Vou. Vou, vou, Tiago. Nossa, levei pra caralho, viado. Levei, levei um monte. Põe um monte. É, que ele entorta menos. O Tiago já... Levei mais, levei mais. É que o Tiago tá valendo mais ponto, porque ele tá botando pra dormir, velho. Não é mais, o meu é o único que botar pra dormir. Ah, você pode botar valendo mais ponto. Eu não tô indo muito longe. O meu dá pra ir muito longe. A gente bota pra dormir ou a gente vai longe? É, se bota. Você pode botar pra dormir também? Consegue? Posso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Gal, cai. Ah, só que eu caí. Eu caí, né? E aí, mano? Deixa já nos comentários aí quem tá indo melhor, mano. Lembra. Lembra. Ai, que legal. Ah, é ruim, tem ruim. Tem ruim, tem ruim. Tem ruim. Ah, o meu não tem, meu. Mas eu tava acelerado. É, tem embreagem. É, mas eu tô acelerado. É mais que o Léo. Mano, mas ele empina bem demais que esse quadricíssimo, velho. Empina demais, mano. O meu ainda tem embreagem, o freio não pega, o moto. O meu não tem. O problema é que o primeiro tá muito careca e ele não tem no reto, mano. É, não tem como controlar, velho. É, mas, mano, mas nós tá indo bem. Eu acho que tá dando empate. Tá, deu um empate. Tá dando empate. Tá dando empate. Tá dando bem, tá cortando o mesmo sem embreagem. É, mano. Você tá indo longe, tá ligado? E bonito. O Thiago tá empinando alto, dormindo e bonito. Então tá dando empate por causa disso, mano. Nossa, Thiago. Tá dando empate, mano. Tá dando empate. Tá dando empate. Olha só. Eita, pega. Dá pra tirar uma mão, hein, Thiago? Mano, eu já tentei, Thiago. Tentou? Será que dá ruim? Acho que dá, hein. Caralho, é esquisito, hein? Não, não tire essa mão aí, não, que essa mão é do freio, hein, doido. Corra em duas rodas. Caralho, que ele é difícil, mano. Ai, que legal. Meu rosto, meu rosto. Vou gravar esse vídeo, cara. Você vai. Eita, porra. Ai, deu canho. Agora, vamos fazer uma nós dois, vai. Você fica desse lado porque você passa pra lá. Eu fico desse. Vai, nós dois, hein. É que eu vou mais rápido. Vai você na minha frente. Vai. Agora, você vai muito rápido. Nossa, mano. E aí, Thiago? É, mano, não sei agora. Eu não tô levando bastante. Não, mas você tá levando alto e bonito. Você dorme, bonitinho. É porque eu tenho... Deagem. Freio no pé em deagem. A freio no pé em deagem. A freio no pé em deagem é meu peito, velho. Não, mas, ó. Eu vou falar pra você. Tá fazendo nada, mano. Você não faz com a moto, você tá fazendo só com o seu... Verdade, mano. É porque o freio na mão é igual o bike. É, mano. Aí, ó. Aí, isso ele faz com a moto. Ah, vamos deixar a bonecada ver aí, velho. É, rapaziada. Porque, mano, na moral... Independente de quem perder, quem ganhar é uma brincadeira, uma zoeira. Tipo, você dominou. E eu fui bem também. Vê nos comentários, depois você vê quem ganhou 100 real. Ó, te deu mais... É, mano. Na hora de você postar o vídeo, ó, te deu 300 comentários do Thiago, mano. É, rapaziada. Eu vou pegar o 100 real com ele lá no Instagram, lá. Isso. Bom, rapaziada. Seguinte, já vai lá no meu Instagram. Eu tô passando aqui na tela. E no primeiro comentário fixado vai tá lá meu Instagram. Me segue. Porque, mano, vocês vão votar quem ganhou. Se foi o Thiago ou se foi eu. Mano, o Thiago foi muito bem. Eu também fui muito bem, até porque eu não sou muito acostumado a empinar o Thiago. Empinar moto, empinar bike. Eu só empino quadriciclinho bem, tá ligado? Não, mas se for pra chorar, neném fala. Não, eu tô chorando já pra não perder 100 reais, né? Mas foi da hora, né, Thi? Foi, mano. Gostei. Eu gostei também. Pode ser voltado com os quadriciclos e agora vai ter trilha. Trilha. Mano, eu tenho farol, viado. Você tem farol. Eu tô louco pra ir no hospital abandonado de noite. Nossa. Hospital abandonado de noite. É, mano. Aí vai, então. Vamos, mano. Vamos. Vamos, então. Me. Pode, mas dá sua opinião aqui. Só tem você. Da hora demais. O Thiago, tipo, dormindo o bagulho e dominou de levantar alto. É bonito de ver, né? É porque é grandão, mano. Exato. Dá pra levantar mais. E você, tipo assim, mano. Parecia, sabe aqueles guidos de circo? Ah, sai fora. Não, entendeu, mas é massa, mano. Você puxar o bagulho e ir embora, empinando. É legal, mano. Sério? Os dois ficam mó massa empinando, tá legal? Mão bonitinho. Ih, quem ganhou? Eu te dou sim, velho. Eu te dou 50, amigo. O Thiago já abasteceu, eu sabia. Ah, bom. Você já pagou o adiantado. Ah, então deixa aqui. Ô, Thiago! Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixem nos comentários quem ganhou, se foi eu ou o Thiago devorou. Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.